A gente vai falar de um problema que tem deixado moradores preocupados na serra. É que a água, gente, está saindo suja das torneiras e com mau cheiro. Foram tantas mensagens com pedido de ajuda que eu fui lá conferir de perto essa história. Parece até gasolina, mas... Essa é a água que nós estamos tendo aqui no bairro Planalto Serrano, bairro Jardim Bela Vista, bairro Belvedere, bairro Palmeiras, aqui na Grande Serra 7. Essa é a água que os moradores de alguns bairros da Grande Serra Sede estão consumindo desde a última quarta-feira. Esse vídeo mostra a cor da água que sai da torneira para o tanque de lavar roupas. Olha a situação da água que a Cezã está mandando aqui para os moradores de Jardim Bela Vista. Olha, é muita porcariada que tem aí. Ninguém está conseguindo beber essa água, não. Além da coloração, ela apresenta um cheiro forte. O Paulo Sérgio, por exemplo, é de Planalto Serrano. Ele teve que comprar esses galões de água para fazer comida. Como que vai consumir uma água dessa forma? O único jeito é sair para comprar água mineral, porque não tem como consumir uma água dessa. E aí a gente pede esclarecimento à Cezã, como a população vai consumir uma água dessa. Isso é uma falta de respeito com o morador, com a comunidade, isso é um absurdo. Isso é desumano conosco. Seu Ivo tem uma padaria em Jardim Bela Vista e fica difícil trabalhar assim. Meio complicado, né, minha filha? A gente depende de uma água boa para estar fazendo os alimentos aí, porque a gente mexe com produtos de padaria e é complicado a gente trabalhar com a água que está. E não é só água da rua, não. Das caixas d'água também. Eu tive que jogar fora dois mil litros de água. Da caixa d'água, das ruas, não importa. A água que sai das torneiras, nas casas da região da Grande Serra Sede hoje, está bem assim, dessa cor. A Cezã informou que já enviou técnicos aos bairros que fizeram a análise, identificaram que a água está escura, sim, por causa da presença de ferro. Mas que apesar da coloração turva, ela não apresenta nenhum risco à saúde. Mas agora eu te pergunto, você aí de casa, teria coragem de consumir uma água desta cor? Não, de forma alguma. Eu acho que essa nota da Cezã é um absurdo, porque como que um cidadão vai tomar uma água dessa cor? Não tem condições, entendeu? Apesar de todo esse transtorno, a taxa na conta de água é paga e cobrada em dia. Ah, se não pagar, eles vêm cortar, né? E a gente paga uma taxa de esgoto absurda aqui na cidade da Serra, entendeu? A gente está fazendo um apelo, porque é água, né, gente? Água é vida, água é saúde, entendeu? Olha, gente, apesar do que a gente viu ali da região, né, a Cezã reforçou que o abastecimento já está normalizado, mas que situações pontuais ainda podem ocorrer. A empresa orienta que nesses casos a população reclame pelo telefone 115. Funciona 24 horas, todos os dias e a ligação é gratuita. Funciona 24 horas, todos os dias e a ligação é gratuita.